Acabou! Vem pra levar! Eu quero o sítio da polícia militar! Não acabou! Não acabou! Vem pra levar! Eu quero o sítio da polícia militar! Não acabou! Vem pra levar! Vem pra levar! Vem pra levar! Vem pra levar! Covarde! Vadi, fala aí, branquinho. A polícia militar, que na verdade é uma quadrilha de jaguntos, a mano de uma quadrilha governada por um bandido que já deveria estar em Bangu 8. Nós estávamos aqui, nos manifestando pacificamente, e os jaguntos da polícia militar vieram pra repelir. Eu sítio da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o sítio da polícia militar!